Eram bons assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo como vocês podem ver atrás de mim tenho aqui um Honda atrás de mim ao lado do 100 anos charuto. Este Honda foi comprado pelo Márcio mais uma vez, um Honda abandonado aqui pelo Márcio, foi comprado para compor o carro dele que teve um problema diferente, depois mais tarde fala-se melhor disso. Ele comprou deste carro, foi um negócio bastante fixe. E pronto, está aqui o carro, o carro está como vocês veem em um estado de sujidade extremamente avançado porque este carro esteve parado durante muitos anos e ele arranjou por cento e qualquer coisa euros. Foi um preço importante para o carro e pronto, vai ser um carro para aproveitar para peças e tudo mais. Ainda nem sabe se trabalha ou se não trabalha, supostamente trabalha, mas como o carro esteve parado há tantos anos, ele não quis ligar o motor sem fazer primeiro uma troca de óleo, etc, para tentar ligar o motor mais tarde. Com o tempo, vamos vendo isso. Vou-lhe só dar uma lavadela, vou-vos mostrar o carro em condições e se calhar vou-me entreter a desmontar umas coisas dos 100 anos de vermelho. Vou-vos deixar aí uns vídeos de ontem à noite a descarregar o carro aqui e dos centros novos que eu tenho nas minhas jantes, porque eu vou-vos mostrar o meu carro, mas estas duas jantes... Não, três das minhas jantes ainda não têm centros, só uma do outro lado, que foi uma que eu tinha perdido o centro e meti logo o centro novo. Ficaram espectaculares, obrigado às jantes e tampe, mas vocês vão ver agora os políticos de ontem, ok? O carro novo do Márcio até pode ser muito bom, onda é um espetáculo! Mas onda só é onda quando anda montado no Nissan, que espetáculo! Que coisa mais linda! Vícolas, aqui sempre a representar! Vícolas que levou sempre o Mitsubishi para todo o lado e olhem que o Mitsubishi já passou muito de revoque! Mais um anda abandonado, não se pode estar da origem durante anos e anos! Eu vou chegar a casa com pulgas, sempre tais 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 pulgas, evidente! Pai, isto vai ser complicado! Eu ia sair à noite, já nem vou! Tais tomar banho agora! Tais tomar banho agora! Pedro Poças, o SK Imaculado é para meninos! O F Imaculado, isto é que está a dar! Agora faltam uns discos ao homem aqui! Queres vender a tocar? Até lá a quatro, queres um? Pessoal, aqui com estes gais de fundo, já tenho os centros novos enviados pelas Jantes e Tampos! Vou-vos deixar o link na descrição! Eles fazem centros personalizados para Jantes! Houve um erro aqui, por isso é que isto ainda não ficou antes, mas eles corrigiram logo o erro! Mandaram-me logo os centros novos, que mandaram-me também errado inicialmente! Mas mandaram-me logo muito rapidamente! Os centros novos foram espetaculares! Recomendo bastante! Ficou muito fixe! A ideia é que vocês quiserem! Eles fazem o que vocês quiserem! E fica espetacular! Ficou mesmo como eu queria! Eles foram rápidos e ficou muito fixe! A noção do housework da vida E você quer que tenha подcarnado! Para o que é seu valor que não tinha dado certo, né pelo seu obrigado! E sim, sim, você pode! A vida e amor que você querumpa! A se sentir que eu adoro, e deixar solos não é muito importante! A se sentir que não será tarde para a melhoração! Pessoal está aqui a bateria nova para o Ecolips Passar aqui um bocadinho à frente do que estávamos a ver agora Está aqui a bateria nova para o Ecolips O Ecolips está quase pronto Tenho aqui uma bateria nova que a Autopart Logistics Mandou-me super rápido Demoraram 2 dias a mandar isto Eles são super impecáveis, super rápidos É mesmo da marca de Autopart Logistics O que é fixe porque é muito mais barato E é de 60 e poucos amperes E fica muito mais barato do que comprar Se fosse de outra marca, não é? Pronto Está pronto aqui para o Ecolips Eu vou arranjar... Estar aí Olha o Las Casas Olha o Las Casas Vou arranjar alguns clipes que ela gravou do carro dela De como é que ele já está a tocar Já está todo com o primário, já está toda com a chaparia feita Só falta mesmo pintá-lo Portanto É isso Já estamos a fechar aqui de frente e de trás Só falta pintar É isso, vou-vos ensinar agora uns clipzinhos E entretanto Dou por terminado o vídeo de hoje Que como vocês viram foi um daqueles vídeos espetaculares que eu faço Mesmo à sorte e fé em Deus Com meia dúzia de coisitas E pronto, é isso pessoal Um grande abraço, até ao próximo vídeo e fui! Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.